Olá, guerreiros e cavaleiros, eu sou o Patrifi, e estamos de volta com mais Tivari Dimes. Eu fui lá fazer o tutorial, né, tomei vergonha na cara. A gente tá agora em outro mapa, isso é legal. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu comecei no meio da... Caralho, que loucura foi essa, mano? Meu Deus, eu nem comecei, calma! Tô de pé, tô de pé, tô de pé e vou me curar, velho. Estamos com arma nova, senhoras e senhores. Kivari, não tem tempo, eu ia começar a fazer uma intro, calma, não teve tempo, mano. Kivari, não tem tempo, se liga, Sate, que eu aprendi. Se liga, hein? Tome! Tome! Cadê a espada dele? Pega a espada dele. Ai, eu voltei com o meu machado. Tá bom, tá bom, vambora. Tá, o foda é de não aberto, são os caras de besta. Seu muito bem-vindo a mais um Vigitivory. Eu fiz o tutorial, aprendi bastante movimento, bastante coisa. E aí, ó, o bagulho é louco, mano. A gente vai empurrar esse bagulho aqui, certo? E vamos rasgar os bobão, porque, ó, tem uns bobos que vêm pra cima. Deixa eu vir pra cima, velho, deixa eu vir pra cima, deixa eu vir, deixa eu vir. Olha o arqueiro, olha o arqueiro. Eu vou tentar pegar esse arqueiro, mano. Vamos circular por aqui, velho. Ô, o jogo é muito divertido, mano. É muito bonito, velho. O mais legal do jogo é que ele é muito bonito, mano. Ah, mano, o maluco nas costas. Olha o arqueiro, velho. Puxou a massa e veio nas costas. Caraca, mano, a gente tá empurrando as torres. Eu comecei mal essa partida aqui. Essa partida aqui eu tô indo mal, mas tudo bem. Tamo empurrando as torres pra tentar atacar o castelo deles, velho. Foi os dois, foi os dois. Vem dois então, vacilão. Ai, não vem não. Corre, desgrama. Puta, ele tá levantando o outro. Não! Ok, começou difícil essa partida, porque o mapa é diferente. É meio aberto esse mapa. Eu gosto dos mapas mais loucura, mas tudo bem. Empurramos as torres, velho. Chegamos com uma torre. Pelo jeito, é isso. A torre da esquerda, a gente chegou. Agora é o ataque. Vamos, homens! É isso. Lembrando, se você quiser comprar a pré-venda do Kibery, o link estará no topo aí da descrição. Ai! É isso. Deixa os caras, deixa os caras. Eu vou embora. Vamos. Olha, subi. Subi a torre. Que da hora, velho. Caraca, eu tentei segurar, mas foi foda, velho. O bagulho ficou louco. Ainda levei um maluco ali. Eu aprendi alguns comandistas. Então, por exemplo, o arremesso de arma. Eu aprendi a dar um socão que desarma o ataque dos malucos. Eu aprendi a dar dash. Mas ainda assim, não é muito fácil, não. Confesso pra vocês. Ó, ó o loucão, ó o loucão. Cara, um maluco no meio do seu time é um problema, porque a gente começa a apanhar do time, tá ligado? Tomou, tomou. Vai, 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 vai. Todo mundo, vai! Subi e empurrei, homens! Tem alguém mandando uma cura em todo mundo aqui, velho. Ah, socorro! Preciso descer, sai! Não me trava, não me trava! Eles estão me travando! Ai! Os caras me travaram, velho. Os caras vão empurrando, mano. Eu morri porque eu estava me travando. Eu queria recuar, mano. Não deixaram? Ai, meu Deus! Mano, que da hora, né? O jogo é uma loucura, mano. Mas é muito divertido, velho. É muito divertido. Vai, 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 vai. Vai, vai. Ah, o cara! Peguem eles antes que eles me batem! Não, não, não. Cancela, cancela que eu vou bater nos amigos. Vai, 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 vai. Agora, agora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É isso, é isso, time. Empurramos, empurramos. Vamos, vai, 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 vai. Perdi a cabeça, velho. Minha nossa senhora. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o FOV. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de FOV, mano. Talvez eu consiga, deixa eu ver. FOV, FOV, um pouquinho mais de FOV vai me ajudar bem, mano. Vai me ajudar bem. Ah, isso aqui é um ataque especial. A gente tem um ataque especial pra quando os caras estão, tipo, de escudão, defendendo e tal. Ah, eu buguei. Eu buguei. Caralho, ainda bem que o maluco ali me desbugou, mas tudo bem. Deixa eu me curar. É isso, tem um maluco protegendo a torre. A gente invadiu. É agora, aqui, ó. Ah, cara, nossa, não deu, velho. Mano, o bagulho é uma loucura, velho. O bagulho é uma loucura. Mas é isso, a gente tá invadindo. A gente tem três minutos. Eu queria já voltar em cima, hein, mano. Podia, né, velho. Os caras se levantando. Vambora. Corre, time. Corre, 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 vai. Aqui, ó. A dancinha do machado. Cê é louco, velho. Já vamos chegar aqui em cima agora e botar aquela pressão. Eu tô jogando meio na loucura, me jogando pra cima dos caras, porque o bagulho é louco. O mal certo é que, às vezes, é jogar um pouco mais cautela também, né. É isso, derrubamos aqui ele. Vambora. Ah! Caraca, velho. Eu tô apanhando. Essa partida eu tô apanhando. Eu tô com muita kill, velho. Eu tô com muita kill. Mas eu tô. Tá difícil, mano. Ah, mas é muito bom, né, mano. É muito divertido, velho. Deu até vontade de jogar Mordihau. Mordihau é bem completinho, né. Eu vou aproveitar essa aberta desse final de semana, gravar bastante vídeo de Tivory 2, que é muito legal. Mas, talvez, em breve, eu jogue Mordihau em live aí. Enfim. E é isso. O link pra comprar e pré-venda tá aí no topo da descrição. Eu vou testar todas as armas que eu consegui aí, né, nesse tempinho. Cara, tá foda isso aqui, velho. Nossa! Cara, a flechada, mano. Do queijo Arthur, mano. Nem ferrando, velho. Mas é muito divertido. Mas é muito divertido. E conforme você vai jogando, tem a progressão, né. A progressão é um negócio também muito satisfatório nesse jogo. Porque... Porque você vai liberando novas armas, sabe? Novos mapas e tal. É bem legal quando o jogo lançar. Ele tá realmente... A engine dele tá bem bonita. Eu acho que virou o grande diferencial. Então, puta, é um jogo muito divertido, mano. Eu recomendo fortemente, fortemente. Vai, e agora? Vai, acha o nosso espaço aqui. Nossa, velho. Tem que apelar, mano. Ah! Foi minha cabeça, velho. O maluco desarmou minha defesa. Mas eu fui bem ali, velho. Acho que eu deitei mais dois caras ali, mano. Nessa aí. Você tem que pular e levar pelo menos uns dois caras, tá ligado? Mas é que eu ainda tô pegando um pouquinho a manha dos movimentos. Tem muito movimento também. Tem muito botão. Olha, esse aqui eu vou dar um ataque correndo. Ó, se liga. Se liga esse ataque, ó. Ó, ó. Ó, me dá a chance. É o cara do escudo mesmo que eu... Ah, ele recuou, mano. Olha. Pegou. Nossa, nossa. Cravaram, filho. Dei. 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 Vou porra, caralho. Vou, caralho. Vem, vem. Toma. Toma. Sozinho, moleque. Nossa, tomei uma... O cara cravou o machado nas minhas costas, velho. É muito gostoso esse jogo, né? Nossa Senhora. É uma loucura, mano. A hora que você entra pra treta, você entra pra treta, mano. E o negócio é esse. O jogo tá com bastante mecânicas. Eu fiz um tutorial. Aliás, recomendo que vocês façam um tutorial. Ele ensina bem as mecânicas do game, tá ligado? E o problema, só do tutorial, é que eu acho que ele ensina até muito bem, sabe? Então, tipo, em pouco tempo, esse jogo vai ter uns caras muito bons, mano. E aí vai ser, tipo, muito difícil brincar, tá ligado? Porque o jogo tem umas mecânicas de bloqueio com ataque. Você pode bloquear com um ataque, tá ligado? Resumidamente é isso. Se você acerta a direção do ataque do cara e encaixa sua espada nele... É agora, é agora. Calma, calma, calma. Tenho uma ideia. Ó, 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 ó. Nossa, agora eu nasco. Corre, caralho. O cara me seguiu, velho. Que corno. Eu queria recuar. E no recuo, eu já queria ir levando os malucos na porrada. Ah, nossa missão agora é queimar minhas barracas, velho. Ainda bem que tem uma galera fazendo as missões, mano. Porque eu mesmo tô só pensando em gritaria e baixadada, irmão. Ô, mano, desculpa. É isso, eu me curar antes de ir pra treta. Calma. Vambora, vai. É isso, é isso. Calmou. Calmou. É isso. Boa, garoto. Boa, garoto. Aqui, ó. Ah, mentira. Caralho, esse maluco foi rápido, mano. Porque ele ameaçou bloquear de um, bloqueou de mim, virou e me bateu. Foi rápido, foi rápido. Mas tudo bem, é isso. Pra concentrar a mina e quando estiver preparando o lançamento de arma projétil, tá. A gente, por enquanto, tá no machadão. Ah, o time que eu liberei é o machadinho. Inclusive, eu devia estar chegando pras treta com o machadinho, tá ligado? Seria mais... É isso. Cercaram ele agora. Vai, vai, vai. É só a gente não se bater. Vai, ó. Perninha, 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 perninha. Isso, time. Vambora. Bora rodar uma curinha aqui. Joguei a base de cura aqui pra galera. É isso. E agora é isso. A treta vai começar agora. Pera, pera. Já vou recuar aqui. Já vou recuar aqui. Porque agora eu quero aproveitar e pegar uns bobões de casa aqui, ó. Peguei mais um. É isso. Calma, ó. Preciso dar uma recuada e vou curar. Vou curar. Hum, tô sem atadura, velho. Me cura, me cura, moço. Por favor. É isso, beleza. Vambora. Vai, vai, vai. Que eu não quero morrer, não. Vai, 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 vai. Não, já sei. Tive uma ideia. Vamos dar a volta por aqui. Ah, não deu, velho. Porque eu roubei uma montanha de um cara, velho. Eu queria aproveitar, tá ligado? Mas é isso. Partiu. Vamos achar a movimentação dos caras. Vamos entender a movimentação em campo. Eles estão por ali. A área do objetivo é aqui embaixo. Ainda tem barracas para queimar. Tem... Ai. Caralho, tomei. Quedão, velho. É isso. Vamos chegar. Vamos chegar. Ai, tomei. Hum, tomei. Tem arqueiro mirado em mim, hein, mano. Ai, caraca, mano. O maluco veio nas chamas, velho. Nas chamas. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para alterar na minha classe. Pior que não. Eu tenho armadilho, machadinho. É, eu tenho que... O ideal era chegar no arremesso do machadinho, né? Ui, uai. O cara jogou um barril, velho. Que isso, mano? Ah, verdade, mano. Também tem isso aqui, ó. Legal, né? Jogar a terceira pessoa também deve ser interessante. Eu gosto mais da primeira pessoa. Eu acho que dá mais acerto de machadado e tudo mais. Concluímos mais um objetivo. É isso aí. Vamos fazer eles recuar. Fugir mesmo, fugir mesmo. Quando eu vi que o bagulho deu louco, olha o cara. D-d-d-d-á. Apertou o botão de chat sem querer. Bora, vai. Ai, fechada, velho Ah, levei um Não, não levei o arqueiro, velho Mentira, mano, caraca Pior que eu pulei direitinho nele, né, mano Eu fui mirado nele, mas não deu E eu tô de novo esquecendo de arremessar os machadinhos, né, mano Já vou chegar com a machadinha na mão, já Porque o meu plano é arremessar a machadinha, velho Ou eu fiz uma kill no treino com arremesso de espada, mano Tão bonito, velho Bora, 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 bora Tem que empurrar a rampa aqui E os caras tem que atacar a rampa O que eu vou fazer agora aqui é isso aqui, ó Pum, ê, mentira, eu acertei, hein, mano Bora, bora Nossa, corre mesmo, mano Agora corre, agora corre, agora corre, fudido Ai Me salva, me salva, gente Me salva, gente Socorro, socorro Boa, me levantaram Deixa eu me curar Com calma Bora, vai Vai, vai Vai, vai Vai Oh, arqueiro safado, mano Nossa, velho Que raiva desse maluco, mano Ele é um arqueiro chato, mano Toda hora ele me crava uma flechada na boca, mano Temos que empurrar Continuar empurrando as rampas do cerco, velho Vamos lá Espera, começa na machadinha Vai, 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 vai Ah, mano Eu não acertou uma machadinha, velho É isso Tome Vai Vamos de rapiera Vamos de rapiera Vamos de espadão Vai, 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 vai Nossa, colaram no maluco ali da lança Ué Me Meu amigo Não Não faz isso Tava tão legal, velho Não Nossa, eu não ganhei a XP, velho Mentira, mano Mentira, mentira Mentira que fez isso Nossa, chat Pô, pior que essa foi bonita Essa foi bonita Bom, a gente vai acabar esse vídeo por aqui O jogo me obrigou a acabar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Que vocês estejam gostando dos vídeos de Kivari 2 Eu tô louco pra esse jogo lançar logo Tem data aqui, ó Ah, de 8 de junho Lança de 8 de junho Mas muito divertido, muito divertido Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve, comenta aí E nos vemos no próximo vídeo Com a toda Eu vou fazer todas as armas, tá? Então fiz a primeira machada Fiz agora a segunda Vamos liberar todas as armas E fazer uma por uma É nóis, mano Tamo junto, um beijo, até a próxima E tchau